Os trabalhos legislativos deveriam ter sido iniciados no dia 2, na sexta-feira. Mas por uma questão de economia de recursos públicos, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, preferiu adiá-los para hoje. Isso porque a Constituição prevê que essa sessão seja dedicada exclusivamente à solenidade de abertura dos trabalhos legislativos. Eunício Oliveira avaliou que o gasto de deslocamento de deputados e senadores para Brasília apenas na sexta-feira não se justificava. Por isso, preferiu deixar a sessão de abertura para hoje. Desta maneira, amanhã, terça-feira, dia tradicional de reuniões, de comissões e também de votações, deputados e senadores estarão liberados pela Constituição para retomarem as votações. Lembrando que há medidas provisórias já trancando a pauta das duas casas.